Agora eu vou mandar a Soella. Soella e você, Fernanda. Ajuda! Quem é que tá passando? O Zé. O Zé? Manda. Que bonito, hein? Moleque, você é da hora. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Ó o lixo. Cê tá de brincadeira. É um comentário policial, hein? Futebol quarta, hein? Cê tá de brincadeira. É o mesmo que me trouxe na lua de léu. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que recepção. Um a zero pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. Fui pra ajudar a pagar a trama que te satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. Fui pra ajudar a pagar a trama que te satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Vem com esse dinheiro pra cá. É cinquenta reais, hein? Vem com esse dinheiro pra cá. E por acaso esse motel. É o mesmo que me trouxe na lua de léu. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Um a zero pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. Fui pra ajudar a pagar a trama que te satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E me ajudar a pagar a trama que me satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Tá bom, tá? Tá bom.